E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar vocês junto comigo à procura de uma casa pra mim. Isso mesmo, galera, já faz um tempo que eu tô pensando em ir atrás de uma casa pra me comprar uma casa que seja, assim, pra mim, uma casa minha. Atualmente, eu moro aqui numa casa que é muito grande, vocês já devem estar vendo aqui no fundo, tem bastante quartos, piscina, tem até um escorregador que eu coloquei ali. Naquele fundo dá pra morar umas 10 pessoas de tão grande que é. Porém, essa casa aqui, galera, não é minha. Essa casa aqui é uma casa alugada, que tem um aluguel, assim, bem salgadinho. Vamos ser sinceros aqui e abrir um jogo pra vocês? O aluguel dessa casa aqui é 6.500 reais, o que é muito pesado pra mim, mano. O que eu acho que, tipo assim, que é meio que loucura eu estar pagando isso de aluguel. E não ter uma casa própria, né? O motivo disso tudo é porque lá atrás eu morava com a minha mãe, o canal começou a crescer e eu acabei me mudando da casa dela. Eu tive que alugar uma casa de gravação. E nesses tempos, as casas de gravação, mano, foi a milhão. Eu não consegui deixar as casas de gravações. E eu não sei se vocês lembram aí que na primeira mudança que eu fiz, eu disse que eu tinha um sonho em bater 10 milhões de inscritos aqui no canal. Foi um vídeo muito difícil pra mim na época, porque eu recebi muito hate naquele vídeo. Muita gente me xingou, muita gente falou que eu não ia conseguir, muita gente falou que eu não passava daquilo ali mesmo. O canal na época tinha 3 milhões de inscritos e foi uma completa piada com o que fizeram comigo. Porém, tempos depois, né? Estamos aqui, amigos. Olha o contador de inscritos aí, hein? Como é que tá, hein? Já passou, já tá mais de 10 milhões faz tempo. E galera, eu fico muito feliz com isso, porque eu lembro que naquela época eu disse pra vocês que uma meta pra mim era sair de casa pra trabalhar, bater 10 milhões de inscritos aqui no YouTube, pra um dia eu ter a minha casa própria, o meu lar, uma casa que não fosse alugada. E eu tô pensando nessa possibilidade em comprar uma casa pra mim. Não sei se o banco vai aprovar, não sei se dá certo, não sei se eu consigo a grana. Eu sei que nesse momento aqui é muito bom a gente dar uma pesquisada e ver qual que pode ser uma das casas novas. Qual que pode ser a casa que a gente vai comprar. Dessa vez, mano, eu tô indo atrás pra mim. Pra mim, galera. E não é por causa do vizinho, não, tá ligado? Teve o papel que eu recebi da justiça, o tal do processo, que eu vou resolver. É daqui um tempo, daqui uns 5 meses. E eu não vou deixar uma coisa que eu vou resolver na justiça daqui 5 meses me impactar agora, não é mesmo? Não vou deixar. Eu quero que a casa de gravação continua, porém, eu preciso de uma casa pra mim. Eu preciso ter uma casa. Afinal, olha quanta coisa eu já conquistei e ainda não conquistei uma casa. Então, eu acho que tá no momento certo da gente ir pra cima e começar a procurar ela. Eu tô bem em dúvida, sim, porque eu vi que tem várias opções. Mas vamos aqui comigo que vocês vão ver as opções. Já vamos deixando o like que esse vídeo aqui é um ótimo vídeo, mano. Aleluia, tamo fazendo esse vídeo. Quem diria que um dia a gente ia fazer um vídeo escolhendo uma casa pra comprar. Pra comprar, não é pra alugar não, mano. Isso é louco, cachoeira. Tem várias opções e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá ligado? Eu vi algumas, mas vamos ver mais ali agora. Tá afim, Jack? De lá ver comigo? Vem, bora, corre. Vamos, vamos. Aqui, Jack. Pra cá, pra cá, Jack. Vem, cachorro. Desse animado, hein, mano. Esse cachorro é animado. Eu falo pra vocês. Ô, Jack. Você tá no pique do Goiás, hein, mano. Você subiu correndo, cachorro. Tudo isso pra ver, mano, uma casa, velho. Vai me ajudar a pagar? Tem que me ajudar a pagar, né, Jack? Ah, fica carinho de triste, né? Você vai me ajudar a pagar sim, velho. Hã? Colocar o C pra trabalhar, rapaz. Hã? Vamos? Então bora, Jack. Let's go. Vem cá. Vamos aqui no computador e vamos ver as opções que tem aqui na minha cidade. Com certeza vai ter várias e eu quero encontrar a melhor aqui, tipo assim, que encaixa mais com a gente. Pra daí depois a gente poder visitar o lugar e dar uma olhada. Galera, primeira casa aqui que eu peguei pra ver é uma casa que é num condomínio. E, mano, muito bonita. Olha a sala, mano. Pelo jeito, velho, já vem, tipo assim, desse jeito a casa, pelo que tá escrito ali, tá completa. E eu acho que dá um espaço bacana aqui pra gente gravar uns vídeos, sabe? E é uma casa de condomínio, tem bastante segurança, né, mano? A cozinha aqui, ó, bem bonita. Eu quero ver aqui a parte do fundo, né, galera? O fundo e a garagem. Porque pra caber minhas naves, meu amigo, tem que ter uma garagem. Eu não posso pegar uma casa, fazer minha casa, minha vida, com uma garagem pequena igual tem aqui, mano. Que não cabe, velho, aqui, mano. Olha a piscinona, galera. Bonito, hein, mano? Piscinona bonita. Caramba. Legal aqui o quarto. O que vocês acham dessa primeira casa? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa primeira casa. Vamos aqui agora pra próxima, que eu quero mostrar pra vocês. Tem vários modelos de casa aqui, bem legais, que estão à venda aqui na minha cidade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa próxima opção. Tenho certeza demais. Olha essa casa. Ela tem um clima mais rústico, mas olha que bonito, mano. Olha o tamanho da sala, tá ligado? Você é louco, tem 43 fotos. A casa é bruta, hein, mano? Olha isso, mano, que legal. O que é aquilo ali? Vamos dar um zoom aqui nesse carinha aqui que tá ali. Meu Deus, mano, o que é aquilo ali, velho? Ó, mas é o seguinte. Eu quero ver aqui a parte da piscina. A última casa, a garagem deve ser tão pequena que nem mostrou, né? Então, eu acho que tá eliminada. Ó a piscina. Ó o fundão. Caramba. Mano, que bonito, velho. Que bonito. Bem bonito o fundão. Só temos um problema, hein, galera? Que treta detectada aqui já no futuro, hein? Eu vim do futuro pra dizer que o vizinho vai colocar a cara naquela janela e vai reclamar. Pelo menos eu acho ou eu tô traumatizado com os últimos vizinhos que eu tive. Nessa casa, não tem um vizinho que dá pra subir em cima do muro. Pelo menos isso. Senão aquele careca já tava pulando aqui dentro de casa pra me encher o sartão. Sei não, hein, velho? O fundo é bonito, a casa é legal. Mas ali, mano, do lado, pode ser que dê confusão. Vocês estão vendo a casa bem do lado? Então. E tem a do outro lado ainda também, né, mano? Bom, só vendo pessoalmente mesmo pra gente descobrir. Eu acho que não custa nada eu tentar visitar o lugar pra gente ver. Ó a área da churrasqueira, ó que legal. Tem um papagaio ali. Mesinha pra galera comer um rango. Bem legal a segunda casa aqui que a gente olhou. Vamos ver se eu consigo o contato, né, do pessoal da imobiliária ou do proprietário pra gente poder visitar uma dessas casas e dar uma olhada. A terceira casa é uma casa que eu vejo que já tem bastante grama. É uma casa bem legal, ó. Olha lá o gramado que tem. Tem até um trator, se quiser. Será que vem com trator pra dar um rolê? Podia vir, né, mano? Com trator, velho. Ó, pelo jeito era um escritório, galera. Pelo jeito era um escritório aqui, mano. Ó a piscinona. Ó, caramba, que dá pra fazer um bailão nessa piscina, hein, mano? Olha o tamanho da piscina. Olha nessa foto aqui, dá pra gente perceber que tem espaço na garagem, né? Tipo, só não tá coberto ali, mas tem espaço. Então eu acho que já cabem pelo menos o Corvetão, o Uno e o Onix. E quem sabe o carro novo, né? Vamos pra quarta casa. Uma casa que me chamou muita atenção. Porém o preço tá bem salgadinho. Tamo falando aqui de uma casa de 1 milhão e 800 mil reais. Bem carinho, né? Mas, ó, já damos de cara com esse fundão bonito, maravilhoso. Olha essa piscina. Que doideira. Que parada bonita, mano. Que negócio bruto. Olha isso, velho. Muito show. Tem ali uns banquinhos e tal. Vamos ver a garagem dessa casa, né? Será que a garagem vai satisfazer nós? Ó, tá toda imobiliada a casa. Não sei se eles vão entregar desse jeito, caso eu compre, né? Caso eu consiga 1 milhão e 800. Não sei, talvez só saltar um banco eu tenho esse dinheiro, mano. É 1 milhão e 800, velho. Muita grana, mano. Muita grana. E a garagem? Mano, aí que tal, meu? 1 milhão e 800. E a garagem, galera? Parece ser pequena. Ó a garagem ali pra vocês verem, mano. Não parece que tem muito espaço, sabe? Parece que o carro vai ficar meio que no tempo. Mas que essa casa é bonita, ela é, mano. Quem sabe a gente não visita ela pra dar uma olhada, não é mesmo? Comenta aí pra mim o que vocês acharam dessa casinha aqui, mano. Mesmo vocês voltando, eu vou selecionar algumas casas pra mim visitar, beleza? Então, ó, vocês querem ficar ligados nessa série que tá vindo aí. Porque, mano, eu não tô de carro. Eu tô atrás de uma casa pra mim comprar. Se eu precisar vender meu Corvette, tudo que eu tiver aqui pra comprar uma casa pra mim, eu vou fazer isso. Vamos aqui pra mais uma. Olha a escadona aqui dentro. Bonita, né, mano? Essa tá vazia. Não tem nada, né? Tem ali... Caramba, tem uma TV e uma mesinha, mano. Será que morava alguém ali? Ou será que tiraram tudo, né? Parece que a casa tá bem tranquilinha assim, ó. Tem um cineminha. Ó, esse aqui é um cinema. Eu acho que é um cinema. Olha a cozinha, mano. Muito bonita essa cozinha, hein? Já pensou? Caramba. E ó que eu nem cozinho, hein, mano? Parece tudo pela internet hoje em dia. Ou minha mãe me ajuda fazendo comida, sei lá. Mas uma cozinha dessa, mano, ia ser loucura. Churrasqueira ali, ó, com um balcão e uma mesa. Ó o fundão dela. Piscinona ali. Céu aberto logo no fundo. Né? Umas madeirinhas ali no canto. Mano, bem louca essa casa aqui. Eu quero descobrir o seguinte. Como que tá a garagem. Olha a banheira. Caramba, cabe 10 pessoas nessa banheira, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha a garagem. Garage mais ou menos grande. Mano, eu acho que cabem o quê? Uns 3 carros nessa garagem, galera? Não sei, mano. Eu acho que deve caber uns 3, 4 carros aí, hein? E eu acho que essa casa aí, ó, já tava com a nossa cara. Só o preço também, né? Um milhão, oitocentos e novento. Mano, é dinheiro, hein, velho? É dinheiro, hein? Acho que não é à toa que o sonho de qualquer um é ter uma casa, né, mano? Porque é uma conquista muito difícil de conseguir. É uma parada muito foda pra você alcançar, sabe? Qualquer casa, por mais que seja simples, o valor sempre vai ser alto. Não importa se é um milhão e oitocentos, se é quinhentos mil, se é um milhão, se é trezentos mil. A gente tá falando de valor alto. Trezentos mil, mano. Uma casa germinada, por exemplo, é muita coisa. E é o que rola aqui na minha cidade. Uma casa germinada aqui em Londrina tá custando aí em média de cento e quarenta mil até trezentos mil. Então, mano, é difícil, é um sonho muito tenso de se realizar. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir e vocês vão acompanhar tudo isso junto comigo. Bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas tô esperando a opinião de vocês ansiosamente porque, mano, é um passo muito grande que a gente vai dar. Igual eu falei, vou levar vocês junto comigo nesse vídeo. Até revelei quantos que é o aluguel aqui da mansão 021, né? Coisa bizarra. Alguns devem ter ficado um pouco assustados, mas eu acho que muitos já imaginavam que não seria muito barato. E é isso, moleque doido. Vamos na luta. Tô feliz porque só de eu estar pensando que isso pode acontecer, eu já fico feliz. Então, vou encerrando esse vídeo aqui muito feliz com o que a gente conversou hoje. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho